Alvorada É tão lindo É tão lindo Que a natureza sorrindo Tingindo Tingindo Alvorada Lá no morro Que beleza Ninguém chora Não há tristeza Ninguém sente desabor O sol colorindo É tão lindo É tão lindo E a natureza sorrindo Tingindo Tingindo Você também me lembra Alvorada Quando chegue iluminando Meus caminhos Tão sem vida E o que me resta É bem pouco É quase nada De que irá se vagando Numa estrada Numa estrada perdida Alvorada Lá no morro Que beleza Ninguém chora Não há tristeza Ninguém sente desabor O sol colorindo É tão lindo É tão lindo É tão lindo É tão lindo E a natureza sorrindo Tingindo 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 E a natureza sorrindo Alvorada Alvorada Lá no morro Que beleza Numa estrada Útiga Numa estrada Numa estrada Numa estrada Obrigado.